Meu nome é André Luiz, trabalho com libertação, guerra espiritual, já tem 18 anos. Durante todo esse tempo, muitas aventuras eu vivi e algumas delas, eu tenho que admitir, engraçadas. Eu fui aconselhar um jovem, enquanto conversava, eu percebi que aquele jovem estava meio triste, meio cabisbaixo, e eu perguntei o que tinha acontecido. Ele logo me disse, nada aconteceu, tudo vai bem comigo. Porém, a minha suspeita aumentou a partir do momento que eu comecei a perceber uma movimentação espiritual. Comecei a sentir opressão demoníaca. Parecia que o rapaz estava com algum encosto na vida dele ou alguma influência do mal. Sempre que se percebe ou que se suspeita que existe algum demônio agindo na vida de alguém, é importante descobrir por onde esse demônio entrou. Sempre há uma causa, sempre tem um porquê dessa praga estar ali atormentando a vida da pessoa. Eu comecei perguntando para ele se ele havia pecado, se estava tudo bem na vida dele, porque não tem jeito. Se tiver pecado, o diabo vai entrar por ali. Mas o garoto, de 14 anos de idade, insistia em me dizer, não, eu estou bem. Eu estou lendo a Bíblia todos os dias e tendo um tempo de oração diário. Eu não estou em pecado. Ok, então eu pedi, mesmo assim, para fazer uma oração por ele. Quando eu comecei a orar por ele, para minha surpresa, logo ele se transformou. Ficou com aquela cara de capeta. Aí o demônio manifestou, já rachando o B, já fazendo a gracinha. E ali eu já usei a autoridade do nome de Jesus, ordenei que ele calasse aquela boca suja, que ele saísse da vida do menino. Quando eu mandei que ele saísse, ele deu aquela retrucada, quis entender o porquê que aquele demônio havia entrado. O demônio não queria dizer o porquê que ele havia entrado. Através da autoridade do nome de Jesus, aquela entidade demoníaca, foi obrigada a revelar o que ele estava fazendo na vida daquele jovem e quais eram as portas. Aquele menino que havia dito, afirmado, que estava vivendo em santidade, vale lembrar que era um jovem cristão. Pouco tempo depois, ele ali endemoniado, o demônio revelou que aquele jovem tinha ido numa casa de prostituição, afundou, se entregou ali na prostituição. E a partir daquilo, não somente aquele demônio, mas como muitos outros, passaram a habitar na vida do jovem e estava destruindo a vida dele. Quando estávamos terminando esse processo de libertação, do nada eu perguntei. Falei, demônio, por que esse menino estava tão triste? Logo no começo da nossa conversa, Quando eu perguntei isso, o capeta deu aquela risada sem vergonha e ele disse exatamente o seguinte, ele está triste porque a menina que ele gosta deu um pé na bunda dele e ele está muito triste por conta disso. E rachou o bico logo em seguida. E quando eu escutei aquilo, eu tive que me segurar para não rir junto com aquela entidade demoníaca. O demônio ria e se deleitava de ver o sofrimento daquele jovem. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Já vai ficar feliz de ver pessoas entregues à tristeza, pessoas procurando caminhos que vão levar para a morte. Mas aquele jovem foi liberto pelo Senhor Jesus, não por mim, eu sou apenas um canal, assim como todos os cristãos. Fica ligado, existem muitos outros testemunhos que marcaram a minha vida, podem edificar a sua fé. E se você quer ser edificado, quer ser abençoado, fica ligado no canal e até o próximo vídeo. Tchau.